Música Então pessoal, eu aqui cuidando das minhas plantas, achei umas orquídeas bonitas, vou mostrar no vídeo aqui Lembrando que agora a gente começa a entrar nessa época de calor, verão está chegando, os orquidários começam a ficar quentes Começa a ficar aquele mormaço e é onde a gente tem que observar bastante nossas plantas Evitar esse mormaço porque as plantas desidratam muito, fica com as folhinhas ali meio que murchas Então temos que observar o ponto certo dessas plantas para que elas não fiquem tomando ali aquele mormaço Mesmo que você regue as plantas todos os dias ou sei lá, se você tem uma frequência semanal ali de duas ou três Você passa para quatro, não adianta gente, se o mormaço está indo direto na planta, ela vai definhar e desidratar Então muita observação, isso é crucial para as plantas agora Quero deixar um recado para essa feira que nós vamos fazer esse final de semana Que vai ser ali no Carlos Prats, na rua Corumbá 463 o número, bairro Carlos Prats Em parceria com a Mediagro do meu amigo Nazário Eu vou estar lá com as orquídeas, o Erielson, meu amigo com cactos e suculentas Pessoal, ali naquela região, por muitos anos eu trabalhei em frente à igreja, na praça ali do Padre Ostáquio Muitos daquela região devem lembrar de mim, eu sumi, faz tempo que eu não vou ali Mas foi uma época muito bacana para mim Eu tenho saudade de estar atendendo aquelas pessoas que passavam por ali e comprava as orquídeas na minha mão Eu que comecei com um carro, vendendo orquídeas na rua, nas praças E vou deixar uma imagem aí, até uma imagem interessante No dia estava chovendo muito, eu fiquei todo molhado Mas eu não ligo não, a chuva é de Deus, faz parte Então foi uma fase da minha vida que foi muito legal Então agradeço todas aquelas pessoas que naquela fase da minha vida me ajudou bastante E hoje eu estou aqui fazendo um convite para vocês que me conhecem Que é dessa região de Belo Horizonte E que viu ali o meu trabalho, né, de forma muito simples naquela feira Eu estou convidando vocês e o pessoal de Belo Horizonte, toda a região do Brasil Quem quiser passar lá para nos visitar, ver nossas plantas Está aqui feito o convite Na rua Corumbá, 463, bairro Carlos Prates Então eu fico feliz de estar levando alegria para as pessoas através das flores E eu aqui cuidando das minhas orquídeas, quero mostrar para vocês aqui os dendróbios Que são os dendróbios, gente, variegata Esse que é o dendróbio nobile É aquele da floração lilás, né, com o labelo com vinho escuro no meio Vocês podem notar que ele tem uma pincelada na ponta do labelo, gente Mas a diferença dessa planta está aqui, ó No seu vegetal Ela é uma orquídea variegata Variegata, para quem não sabe, gente É uma planta que ela tem ali ausência de clorofila E isso faz ela ficar com essa tonalidade branca Ela é uma planta especial, ela precisa de um cuidado especial Não é de difícil cultivo, não, tá? Não é difícil cultivo, mas você tem que ter um cuidado especial Não é uma planta que você vai deixar no sol pleno, assim como os dendróbios comuns Porque por conta dela ter essa ausência de clorofila E fazer ficar aqui com o vegetal desse jeito Isso a faz ser mais sensível que os outros dendróbios Então quem adquirir uma planta deste tipo Saiba que ela é uma planta que você tem que vigiar Ter mais cuidado do que os outros dendróbios comuns Vejam aí as florações que são lindas Assim como todas as orquídeas são Elas que estão aí no ápice da floração todas E é bem interessante, gente, que elas dão muitos cakes Olha aqui, ó É uma planta que ela reproduz através dos cakes também E isso é legal Aqui nesse pseudubu pode olhar que tem vários Este daqui Temos aqui outro E é bem interessante É uma planta rara, viu, gente? Por ser variegata Isso é muito comum na suculenta Comigo ninguém pode E nas orquídeas Fica mais raro ainda Isso pode acontecer na parte floral Que é ainda mais difícil, gente Muito, muito difícil Mas pode acontecer, tá? Já tem casos aí Eu até já adquiri plantas com a flor variegata Que foi um amigo que disponibilizou para mim Agora eu quero mostrar outras orquídeas Para deixar o vídeo bonitinho Olha aqui, ó Vamos focar para Vou levar lá para a feirinha E lembrando aqui que esta feira vai acontecer Sexta-feira e sábado Eu vou deixar aí tudo O fly que a gente fez lá, a propaganda Para vocês entrar e ver direitinho Se tiver alguma dúvida Eu vou deixar também a localização E esta maxilaria é a Variables Viu, gente? É uma plantinha de porte pequenininha E agora eu vou mostrar outra pequenininha aqui, ó Que é a Rodriguezia Rodriguezia lanceolata Vejam aí, ó Vou pôr na palma da mão Para vocês terem noção do tamanho dessa planta É uma plantinha que custa R$30,00, gente Mas já é adulta Uma planta que já tem aí alguns anos de cultivo E o seu preço, né De mercado é este Temos ela também plantada no Sansão do Campo Olha que bonitinha Vocês estão vendo esse lodo aqui, pessoal? Esse lodo É o resultado do bocache líquido O bocache líquido que eu estou tendo aqui Em parceria com um amigo produtor de São Paulo E vocês podem notar que na casca também Ele vai acumulando esse lodo Lodo que faz bem para a parte radicular da planta Ele faz bem aqui As raízes se alimentam bem Deste... Esse lodinho, né Que vai acumulando aqui Por conta do adubo Esse bocache, ele é líquido Ele é borrifado na orquídea uma vez por semana A vantagem do adubo bocache, gente É que ele passa ali os nutrientes De forma instantânea para a planta, né Porque está sendo borrifado Está sendo borrifado O bocache vai na parte radicular As raízes também recebem, né Na medida que você vai regando ali Então, agora Eu vou mostrar uma outra maxilária aqui Essa aqui é a desvalxiana Ela tem uma flor também Bem interessante, né A maxilária, gente Ela tem essa característica, né De ter ali Essa formação Aqui, ó É bem característico O meio dela é bem característico das maxilárias Elas são bem parecidas Esse gênero é fantástico E essa aqui é a maxilária desvalxiana Vou estar levando para a feira, viu E conto com todos lá Principalmente o pessoal Que me conhece lá da feira Da praça da igreja Em frente ali A igreja do Padre Ostaque Quero mandar um abraço aí Para todas as pessoas Que me ajudou Naquela época Espero vocês E mesmo que Não dê para ir, né A situação não é Não é tão confortável Como poderia estar Por conta desse final da pandemia E ainda Tem muitas pessoas Que ainda estão um pouco receiosas Em Em feiras, né Mas agradeço De coração Todos que me ajudaram Nessa caminhada aí Pessoal lá Do Padre Ostaque O Carlos Pratos Aquela região ali Fiz muitos amigos aí Trabalhando com flores E lá, gente Eu lembro que Uma senhora Ela me comprava orquídeas Sempre Ela me disse uma vez É Você deve ser muito feliz Porque você trabalha Vendendo felicidade Isso ficou cravado para mim Então Trabalhar com orquídeas É muito bom Porque a gente sabe Que está vendendo felicidade Para as pessoas E é isso Quem não é inscrito Ainda se inscreva no meu canal Eu sou o Rony Lacerda Da Especial Orquídeas Deixe um like, gente Um joinha Compartilhe aí Ative o sininho Para vocês receberem notificações De novos vídeos Da Especial Orquídeas Valeu Espero vocês